Ô Léo, quais são as frutas mais procuradas aí? Já tô vendo que do seu lado tem uma ameixa, tem ali um pêssego, ai eu amo! Pois é, Natália, as frutas já estão aqui, ó, bem destaque, as mais procuradas agora para a virada do ano. Por exemplo, a ameixa, ela tá saindo a 15,99 o quilo, tá vendo só? E as frutas estão bem bonitas, bem viçosas aqui para o consumidor. Tem pêssego também, que nesse ano tá 14,99. As variedades são as maiores, né, agora para esse fim de ano, já que muita gente tem essa tradição de montar uma ceia de ano novo repleta de frutas. O Alexandre vai dar mais dicas aqui de quais são as frutas mais procuradas. Bom dia, Alexandre! O que o pessoal tá procurando aí? Bom dia, tudo bem? Nessa época do ano, a gente procura muito ameixa, pesco, como você falou, uva. Temos aqui a cereja também, que é bastante procurada, lixia. Temos as melancias tradicionais, as melancias que a pessoa gosta muito. A gente até corta de uma maneira especial para decorar a mesa, para efeitar. Pois eu tô vendo aqui que já tá até cortada. O pessoal já prefere já comprar desse jeito. Já fica mais fácil, né, já fica para cortar, para a ceia, para pôr na mesa da ceia, já fica uma decorativa mais bonita, fica mais decorada. Temos também a romã, que nessa época se vende muito para pessoas que têm a simpatia da romã da sorte. Tem vários tipos de simpatias, que eu conheço que você masca a semente da romã para cada ano, para cada mês do ano. Então se vende muito a romã também. E temos as outras frutas também. Temos a nectarina, temos as frutas secas. Uva. Uva. O que mais vende é aquela niagra de caixa, que a pessoa costuma chamar até a uva de final de ano, de Natal. Vende, mas todas elas também. Temos a sem semente, que a pessoa... Existem simpatias também de pessoa com uva. Tem que chupar uma uva. Então as pessoas têm a simpatia do final do ano. Pois é, mas esse ano de 2021 o valor de muita coisa mudou. E o das frutas agora para o fim de ano? Como é que está sendo praticado? Tem muita diferença dos valores do ano passado? Não, as frutas até que nesse final de ano não teve uma variação muito grande. Se comparar, igual você falou, a cesta básica, muitas coisas durante o ano que aumentaram. Então sim, a infração aumentou bastante. As frutas, teoricamente, elas manteram o preço do ano passado. Não teve uma variação muito... Não teve uma variação grande, não. Praticamente, elas manteram mais o valor do ano passado. Hoje a lixia sua está quanto, Acá? A lixia está R$19,99 a bandeja, de 300 gramas aproximadamente. E é bastante consumida agora também, no fim de ano, né? É. Natal, ano novo, é bastante consumida. Cereja também, temos dois valores. Temos uma, tipo, exportação maior, a cereja chilena, graúda, que está a R$90,00 o quilo. E tem uma outra de R$14,99. Bandejinho com 300 gramas. Pitaya. São duas chilenas, só a qualidade delas. A pitaya, por exemplo, está ali atrás, o Douglas vai mostrar para a gente. E isso aí virou moda para muita gente. No fim do ano, o pessoal está comprando bastante? Compre, porque é uma fruta bonita também para decoração, né? E igual você falou, o pessoal está consumindo muito durante o ano. Então, chega nessa época e se consome bastante também. Qual o valor da pitaya hoje aqui em Anápolis para a gente passar para o nosso telespectador? A gente está vendo aqui agora, Natália, ele está pegando o preço aqui só para a gente saber quanto está o valor da pitaya aqui na cidade de Anápolis. Quanto está, Alexandre? A pitaya está R$14,99. R$14,99 o quilo? É a peça. É a peça, a unidade? É, essa unidade. Para comprar, que jeito que a pitaya tem que estar? Ela está no perfeito estado, assim, por fora, ela está boa. Quando ela está estragada, ela começa a apresentar por fora, que ela está podre, alguma coisa assim. Nesse estado, ela está muito bonita, bem lisinha, está muito boa. Quando ela começa a estragar, eu aqui não tenho nenhum para que eu possa te mostrar. Mas ela começa a ficar meio amuxa, está seca, ela já não está muito boa mais não. E a gente observa também aqui, Natália, a manga, todas essas frutas aqui que estão expostas mais perto do consumidor, por exemplo, a uva que está R$10,99 o quilo, tem a uva verde também, tem a manga, enfim, ameixa, nectarina, tem de tudo aqui para o consumidor. Ou seja, dá para fazer uma ceia bem legal? Dá sim, tem que fazer a combinação. E a gente vai trazer mais dicas ainda hoje aqui dessa combinação, como que a gente faz a combinação. Pode ser com maçã verde, com a maçã tradicional, a argentina, enfim, dá para fazer muita coisa. Alexandre, muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Léo. Obrigada, Léo.